Olá, nós temos vivido uns dias muito felizes aqui em Aparecida. Nós tivemos a novena em preparação à Festa da Padroeira do Brasil, onde tivemos a oportunidade de refletir o tema. Com Maria, construir juntos uma igreja missionária. É o convite do Papa Francisco para que tenhamos sintonia com o sínodo dos bispos que fala do caminho sinodal, que é o caminhar juntos. Bom, celebrando a Festa da Mãe Aparecida, a Padroeira do Brasil, a partir deste caminho sinodal, percebemos que a fé ligada à vida é importante a gente fazer menção e refletirmos. Milhares de pessoas aqui vieram em Aparecida. Milhares de pessoas manifestaram sua vida de fé, uma fé vivida na prática. E essa fé vivida, ou seja, essa vida de fé, nos provoca a refletirmos, a dialogarmos. Por isso nós vamos ver agora alguns depoimentos que nos ajudam a refletir sobre a fé e a vida. Fé e vida, ela é uma caixa de Pandora, sabe? Porque a fé é a base da confiança necessária para a gente se conduzir na vida. A palavra confiança, eu costumo dizer que é o substantivo operacional do substantivo abstrato, que é a fé. A fé é um conjunto abstrato, a confiança é a encarnação da fé. Então a pergunta que eu faço sempre, inclusive fora dos espaços confessadamente religiosos, é qual é a sua fé? Eu não tenho fé. Eu não acredito em nada. Não, você não acredita. Não é possível você não acreditar em nada. Você acredita que não existe nada, mas acredita. Então esse lado coloca a questão de fé e vida, o mundo das nossas convicções e quais são as seguranças, porque nós somos de condição humana e inseguros. Nós não temos domínio sobre o próximo minuto de vida, inclusive, né? Então a gente tem que se apoiar em confianças. Eu acho que a fé, a fé entendida teologicamente, ela não pode se resumir à aceitação de crenças. Eu acho que nós às vezes confundimos muito fé com crença, porque crença é acreditar em determinadas afirmações que nós consideramos verdadeiras. E a fé, do ponto de vista bíblico, é muito mais do que isso. A fé é uma adesão existencial a Deus. A fé em Jesus Cristo é uma adesão à vida de Jesus. Não é simplesmente acreditar que Jesus é o Filho de Deus, acreditar que Jesus é a encarnação de Deus, acreditar que Jesus é Deus. Isso tudo é importante e é verdade, mas eu posso crer em tudo isso sem ter fé. A fé, portanto, ela é uma adesão existencial, é uma vida comprometida com aquilo que Jesus significou para aquele momento da história, com aquilo que Ele significa para a história da humanidade, com aquilo que Ele disse, com aquilo que Ele propõe. Olha, desde o meu ponto de vista, tem muita ligação, não é? Quer dizer, tem muito sentido. E por que que tem? Mesmo para aqueles que dizem que não creem, dizer que não crê já é crer em alguma coisa. Não é? Quer dizer, você ter uma afirmação de que você não é crente em alguma coisa, você encontra outros caminhos para crer e para te dar um sentido. Pode não ser um sentido religioso, mas é um sentido de vida. No caso daqueles que creem, em especial nós, católicos, cristãos, há um sentido que complementa o sentido mesmo da vida. Pode ficar parecendo que eu estou falando muitos sentidos, mas para alguém que tem uma expectativa e um olhar do mundo a partir da fé, isso se reflete na sua forma de ser, na sua forma de agir, na sua práxis, porque é muito específico. E é específico de que maneira? No sentido de que complementa a ela, a pessoa, a sua caminhada na história. Nós, cristãos e cristãs, não andamos por aí de qualquer maneira nem aleatoriamente. Afirmar-se discípulo de Jesus, discípulas e discípulos de Jesus, é afirmar uma forma própria de ser. A fé nos desperta para a vida. Uma vida sem fé é uma vida sem graça. A fé nos dá o sabor para vivermos mais intensamente o caminho a ser percorrido. Que nossa fé possa ser madura, pois nossa fé deve andar nos caminhos propostos por Jesus Cristo. Por uma vida de fé que nos faça caminhar em direção ao reino de Deus. Caminhemos juntos, é o caminho sinodal. Tchau para você!